Fugido da Alemanha nazista, Einstein se mudou para os Estados Unidos. Ao chegar no país, ficou impressionado com a forma como os negros eram tratados nos Estados do Sul, já que o físico havia saído da Alemanha por questões raciais. Ao final dos anos 40, Albert Einstein resolveu não falar mais em universidades e nem dar aula, por acreditar que essas atividades teriam a ver mais com a alimentação do ego do que com o compartilhamento de conhecimento. Em 1946, ele abriu uma pequena exceção quando a Universidade Lincoln da Pensilvânia, que foi a primeira universidade a conceder diplomas de graduação para negros, o convidou para dar uma palestra e receber um prêmio. Esta universidade era uma das poucas que os negros podiam frequentar, e a maioria de seus alunos eram descendentes de africanos. No discurso, Einstein disse algo que foi considerado polêmico na época. A separação das raças não é uma doença dos negros, mas uma doença dos brancos. Não pretendo ficar calado nessa luta. É, um homem à frente de seu tempo. É, um homem à frente de sua comparação. É, um homem à frente de seu tempo. É, um homem à frente de sua comparação. É, dois homens.